Olá pessoal, tudo bem com vocês? E para encerrar o nosso módulo, a gente vai fazer aqui agora alguns comentários sobre a organização do tempo. Isso mesmo pessoal, a organização do tempo ela é muito precisa e ela é muito importante para quem vai começar a trilhar esse caminho da aprovação, essa jornada da aprovação. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente da UAB, que quando você começa a estudar, seja para um concurso, seja para um vestibular, seja para um exame da ordem, seja para alguma prova, aí da sua graduação, você trilha um caminho da aprovação. Esse caminho da aprovação, ele consiste em você colocar tijolinhos para construir a sua aprovação. Então, todo passo, toda horinha que você estudou, todo aquele tempo que você se dedicou, que você sentou na frente do computador, você sentou na frente dos seus livros e que você se dedicou para aquilo, é o tijolinho que você coloca ali na sua construção da sua aprovação. Então, no dia da sua prova, eu costumo dizer para os meus alunos que eles vão concretizar essa aprovação, concretizar o caminho que você trilhou, certo? E para isso, você precisa ter confiança. Eu vejo tantos alunos, tantas pessoas, alunos não, porque os meus alunos, eu aconselho, mas eu vejo tantas pessoas, né, candidatos aí às provas, candidatos às fases vestibulares, ao exame de ordem, que chega no dia da prova totalmente sem confiança, totalmente nervosa. Nervosismo, né, ansiedade, ela é totalmente comum, tá? A gente tem mesmo, é uma característica de ser humano, né, ter o nervosismo, ter a ansiedade em si, mas você chegar na sua prova sem confiança, isso não pode, pessoal. Você precisa chegar na sua prova com confiança. Como que você adquire confiança? Você adquire confiança fazendo os métodos que você escolheu, tendo disciplina, dedicação, fazendo a teoria e a prática como a gente vai falar no próximo módulo, certo? E você tendo confiança, você vai chegar no dia da sua prova mais tranquilo, né? Você não vai ter aquele nervosismo, ai, eu estudei pouco, porque às vezes eu vejo muitas pessoas que acontecem isso. Eles chegam no momento da prova, chegam no dia da prova, eles estão nervosos, mas você vê que o nervosismo dele é um pouco diferente, por quê? O nervosismo dele é que no consciente diz pra ele que ele não estudou muito pra estar ali, então por isso ele tá nervoso. Ele não estudou o necessário pra estar ali naquele momento daquela prova, então ele se sente nervoso. Sabe o que que acontece? Na maioria das vezes essas pessoas não passam por pouco, já vi muitos amigos, amigas que não passavam por 39, 36, 37. Então é preciso confiança. É por isso que eu coloco, né, se você não se encaixa no grupo de estudantes que estudam 15 dias antes da prova, 3 meses para um concurso e passa, não arrisque a sua aprovação. Não arrisque aquilo que vai mudar o rumo da sua vida, certo? Você ser aprovado no exame de ordem, você ser aprovado no vestibular, você ser aprovado no concurso, vai mudar a sua vida, certo? Por mais que o exame de ordem, né, só tem ali a carteirinha, você vai ter que trabalhar bastante pra conseguir estabilidade, mas isso vai mudar a sua vida, vai mudar os rumos da sua vida e você não pode colocar em risco isso que você tem de tão importante, certo? Bom, vamos lá então. Essa aula consiste na organização do tempo, tá? Manter o foco e evitar distrações. Gente, muito importante pra quem tem TDAH, tá? Muito importante pra quem tem TDAH. Então, agora, né, eu tô gravando num quarto que tem vários objetos. Aqui nesse quarto tem duas cadeiras, aqui nesse quarto tem um livro, aqui nesse quarto tem alguns, é, tem vários livros. Tem uma chave, tem o microfone, tem os fios do microfone, tem um copo de água. Isso não é bom pra quem tem TDAH, ah, eu não tenho, ainda não fui diagnosticada com esse transtorno. Mas quem tem TDAH não é bom, né, ficar com várias distrações. E outra coisa, pessoal, eu quero que vocês me digam aí da sua casa, qual que é o principal objeto que nos leva a distração? Celular. Tem alunos que estudam pelo celular, que não tem computadores, mas precisam desativar a notificação do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, certo? E do Twitter também, tá? Precisa desativar essas notificações. Gente, não tem como. O celular é um meio que a gente utiliza pra tantas coisas boas, né? Você pode estar me assistindo pelo celular agora, olha que maravilha. Só que, ao mesmo tempo que o celular é utilizado pras coisas boas, tem gente que ganha dinheiro com, né, rede social. A rede social, ela traz, além de trazer muitas comparações, a rede social, ela traz uma distração muito grande, gente. Longe de mim falar mal, né, de alguma rede social. Mas se você consegue, pega pra ver um vídeo ali, aqueles vídeos curtos, né, das redes sociais, que eu não vou citar o nome, né, seja outras redes sociais também, que tá aí na moda, né, que eu nem baixo, porque se eu baixar, aí pronto, aí a gente distrai, a gente não consegue fazer nada, cumprir com os nossos objetivos. Mas pega pra ver, senta, senta ali no seu sofá, pega pra ver um vídeo curto, né, de alguma coisa que você goste, de um animal, de alguma dica, de alguma receita. Aí aquele vídeo curto acaba, você faz o que? Você vai com o dedinho pra cima, e você fica passando pra cima. Gente, quando você vê, já passou meia hora, já passou uma hora, e o que que você aprendeu ali? Ah, eu aprendi uma receita, tudo bem, você vai fazer a receita agora? Não? Então salva. Salva ela, deixa lá nos salvos, que quando você precisar, você vai estar lá. Gente, olha só, o tempo é o nosso bem mais precioso, porque o tempo é escasso. Esse minuto que você tá usando pra me assistir, esse minuto que você tá usando pra estudar a mentoria de como estudar de forma mais eficiente, não vai voltar mais. Esse minuto que passou agora, ela não volta mais. Então, organize o seu tempo, porque o tempo é o bem mais precioso. E a disciplina, pessoal? A disciplina, ela tá associada com a organização de tempo. Porque se você não tiver disciplina pra organizar o seu tempo, o que que pode acontecer? A procrastinação. Percebe que uma coisa tá ligada com a outra, se você se deixar levar, se você for aquela pessoa que deixa a vida me levar, vai ser mais difícil pra você conseguir os outros objetivos. Eu não tô dizendo que você não vai conseguir, mas vai ser mais difícil pra você alcançar o sucesso. O sucesso, ele vem com responsabilidade, o sucesso, ele vem com disciplina, o sucesso, ele vem com dedicação, certo? E organizar o tempo é uma forma de disciplina, porque todos os dias você vai organizar o seu tempo. Calma, tá? Calma que a gente vai chegar em cada ponto. A gente vai falar de imprevistos também já já. Outra coisa, gente, a disciplina, ela tá associada com aquilo que a gente não quer. Então, me fala, o que que vai acontecer acontecer com você se você não tiver disciplina nesse momento? Você vai ser reprovado. Isso é a consequência. Então, sempre quando você estiver desanimado, né, eu não costumo falar desmotivado, não, porque a motivação, ela é quase que um meio pra gente, né, ter ali uma indisciplina. Mas quando você estiver indisciplinado, num dia que você quer procrastinar, que sua mente fala pra você procrastinar e você sabe que não deve, pense no que vai acontecer, na consequência que vai acontecer se você não estudar. Pense, né? Porque eu pensava muito. Eu pensava nos meus parentes falando que eu não ia passar. Eu pensava nos meus amigos lidando com aquela reprovação. Então, pense no que vai ser feito, qual é a sua consequência, qual é a consequência que você vai ter se você não se organizar agora. Se você não tiver disciplina agora, se você ficar procrastinando. Ah, tudo bem, eu trabalho, eu tenho uma renda. Tudo bem, mas você já sabe lidar com a reprovação, né? E se você não tá nem aí, por que que você tá trilhando esse caminho? Então, coloque objetivos fixos na sua mente, se mantenha firme neles, até que eles sejam atingidos e aprovados. A disciplina tem tudo a ver com organização de tempo. Se você não tem a disciplina, você precisa pensar no qual vai ser a consequência de você não ter essa disciplina. Você vai ser reprovado, você não vai mudar o rumo da sua vida. E aí? Certo? Pense nisso, tá? Então, pense nisso, pense nas consequências que você vai ter se você não tiver disciplina. Isso me ajudou demais e por isso que eu estou falando aqui pra vocês. Pessoal, organização de tempo tem a ver com você lidar com imprevistos, tá? Imprevistos ocorrem e podem ocorrer todos os dias. Quem tem filho vai saber que imprevistos podem ocorrer todo momento, tá? Você precisa saber lidar com isso, ok? Saber lidar, como que é saber lidar? Manter o foco, manter o foco, mesmo se algum imprevisto ocorre, se aquela casa, se a parede tá rachando ali de onde você tá estudando, né? Você vai manter o foco. Gerenciar o seu tempo. O estudo é o foco de todas as outras tarefas que tem que se adequar a ele. Por exemplo, você vai no dentista, você sabe que aquele dentista costuma atrasar. Então, você leva um livro pra ler. Você leva suas anotações, você leva seus resumos, seus mapas mentais, ou então você baixa algum aplicativo de questões e vai fazendo questões no celular. Utiliza o celular pra esse fim. O estudo é o foco de todas as outras tarefas. As outras tarefas tem que se adequar a ele. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando você vê ali uma lacuna de tempo que você vai perder, você preenche com o estudo, porque o estudo tem que ser o foco, entende? Se você vai, se o seu filho vai dormir, você aproveita essa lacuna de tempo que você ia fazer alguma coisa, você ia ver vídeo no YouTube, você ia ver Netflix, você ia ver outra coisa em redes sociais. Aproveita esse tempo, preenche com o estudo. Se você vai em alguma viagem, aproveita esse tempo, vai estudando, ah, mas me dá muito sono. Estuda até onde você pode, vê quais são os seus limites e vai além de seus limites, vê quais são os limites mesmo. Talvez você pense que o seu limite é muito próximo e o seu limite é muito maior do que aquilo que você pensa. A mente, a nossa mente, às vezes, nos limita demais. E a gente precisa treinar a nossa mente pra cada vez mais a gente conseguir as nossas aprovações, as nossas conquistas, os nossos métodos, certo, pessoal? Então, é evitar, evitar as distrações, tá? Opa, peraí que eu já passei no módulo 2. Evitar as distrações, manter o foco, evitar as distrações, desligar a notificação de WhatsApp, desligar a notificação de Instagram, desligar as notificações, pessoal. Porque as redes sociais levam o nosso tempo muito valioso. Tem uma ferramenta lá no Instagram que a gente tem o tempo que a gente passa lá, tá? Eu tava pensando, né? Aquela ferramenta é o tempo que a gente passa naquela rede social. Mas e o tempo que a gente passa nas outras? Não conta, né? Então, uma vez, eu fui lá, né? Nesse lugarzinho lá da rede social e eu vi que um dia super corrido pra mim, eu passei uma hora no Instagram, né? E eu falei, como que eu posso fazer uma coisa dessa? Sendo que o dia tá super corrido, até hoje eu me lembro, era uma quinta-feira, como que eu pude fazer uma coisa dessa, né? Então, é organizar o tempo. Esse dia eu não me organizei, eu fiquei lá vendo vídeos, né? Colocando pra cima, indo pra cima e eu não me organizei. Isso é desorganização. Isso é indisciplina. E você precisa pensar quais são as consequências da sua indisciplina. Quais são as consequências da sua procrastinação, certo? Assim você vai começar a estudar de maneira mais eficiente, porque você vai saber quais são as consequências de você não seguir o seu método de estudo, o seu organograma, o seu cronograma. Certo, pessoal? A gente vai interromper agora essa aula, a gente vai pra próximo módulo e eu espero vocês. Até lá!